A CIDADE NO BRASIL 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 COCO A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui tem uma mudança acontecendo, a gente precisa ver como a gente vai lidar com isso, considerando que ignorar aumenta a nossa posição de risco. Se a gente ignorar, a gente vai ficar mais exposto a esse risco. E aí os danos vão ser maiores. Eu disse ao senhor que nós chegamos a estaca zero porque nós chegamos, os terrenos todos descobertos. Ninguém não tem uma produção. Nós chegamos aqui em 73. Dependendo do banco, a gente começou a ir. Começou alguém pegar no braço da gente para a gente caminhar. Que é o que vai precisar agora. Ficou na história. Agora tem outra história. Ficou na 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 história.